E o contribuinte já pode pagar algumas dívidas federais com cartão de crédito. Inicialmente, o benefício criado em parceria com o Banco do Brasil está liberado apenas para os débitos inscritos em dívida ativa da União no programa Regularize e para multas por atraso na entrega das declarações do Simples Nacional. Mas a previsão é que o sistema seja estendido a outras dívidas tributárias no decorrer deste ano. O cartão de crédito é uma grande facilidade que praticamente grande parte das pessoas físicas e empresas, principalmente as empresas menores, possuem. O contribuinte pode acompanhar toda a negociação e ainda obter o comprovante do pagamento por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, ou por e-mail. Neste primeiro momento, o valor a ser negociado por cartão de crédito está limitado a 15 mil reais.